Um arraiá pra fazer o bem, com direito a muita música. Um show de dança com o grupo de quadrilha Chapéu do Vovô. E a dupla sertaneja Israel e Rodolfo, que cantou seus maiores sucessos. Com toda a paz no coração, nessa solidão, tá difícil viver. Por subir da sua vida, a única saída é ter que esquecer. Eles doaram o show pra apoiar a causa da OVG. É o arraiá do bem, que vai fazer o bem pra muitas pessoas dentro do nosso estado. E a gente fica feliz com isso. A gente tá trazendo aqui um pouquinho do que a gente faz pelo Brasil inteiro. Então, estamos fazendo a nossa parte. E a gente espera que o nosso estado inteiro também faça a sua parte. E claro, ainda tinha muita comida típica. Dezenas de iguaraquinhas cheias de opções deliciosas. Pamonha cozida lenha, arroz carreteiro feito na panela de ferro, doce pra todo gosto e muito mais. Gente, olha só, essa aqui é o lugar das iguarias goianas. Vem cá me contar, esse é... Candica com amendoim. Essa é aquela mais marronzinha? Não, mais marronzinha, mais queimadinha. E essa outra? Branquinha sem amendoim, só a candica tradicional. Quem não gosta do amendoim? Do amendoim, come a sem amendoim. E tem o curau. Ainda tem o curau, gente, olha só. Curau sem canela e curau com canela. Que beleza, né? Ótimo. Vem goiana. O governo abriu as portas do Palácio das Esmeraldas pra receber os convidados. Tudo por uma causa mais do que justa. E o pessoal gostou, viu? Tudo muito bem organizado, tá fantástico. Eu tô realmente encantada. Mais colorido e mais animado do que tá isso aqui é impossível. É uma festa muito bonita e mais bonita ainda é o objetivo, né? Que é arrecadar recursos pra OVG e pra gente poder ajudar a nossa população. Toda essa festa aqui foi construída com o apoio de voluntários e com o patrocínio de doadores. Desde a decoração, a música, os shows e também as barraquinhas que tem funcionários da OVG e voluntários trabalhando. Mais de 400 instituições serão ajudadas com esse arraiá do bem e os nossos centros de convivência de adolescente e idosos também nós vamos poder. E é muito bom saber que nós estamos em diversão com solidariedade. A primeira-dama e presidente da OVG e o governador de Goiás reuniram a família no palco e até dançaram quadrilha. Foi um dia de unir as forças por um bem maior. Eu amo São João, eu sou baiana, é a festa mais forte do Nordeste. Mas hoje tem um gosto especial, você poder fazer uma festa junina, trazendo voluntariado, participando aqui. E sabendo que você poderá ajudar muitas famílias, é uma alegria que eu não consigo falar o que o meu coração sente. É um momento de nós buscarmos aí no coração de cada um aquele gesto de solidariedade, compromisso com todos aqueles que não tiveram aí as mesmas oportunidades. Então, esse gesto de solidariedade, de amor ao próximo é algo muito forte entre nós e Goianos. E estamos vendo aí essa maravilha de festa acontecendo. Tchau, 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 tchau.